Música Estamos aqui para mostrar um prato bem típico japonês, que é o sukiyaki. O sukiyaki, ele é um prato especialmente para o inverno, porque ele justamente surgiu no inverno japonês, onde as famílias e os amigos se reuniam para fazer o preparo e a degustação de uma variedade de ingredientes frescos, saudáveis. Nós temos aqui um fogareiro portátil. Esse aqui é utilizado no restaurante porque nós levamos o preparo do prato à mesa. A carne, uma porção de carne. Não é o ingrediente principal do prato, mas ele que vai dar um sabor e um tempero especial, no caso aqui é o filé mignon. Uma variedade de legumes e outros ingredientes típicos japoneses. E o molho, que é o grande segredo do prato, né? Porque o molho, ele vai dar a característica do paladar japonês. Então vamos lá, vou acender o fogareiro. O primeiro ingrediente é a manteiga para evitar que a carne grude no fundo da panela, né? Então, aqui nós estamos usando uma quantidade moderada de manteiga, né? É um prato para duas pessoas. Esse prato é de teflon, ele já não grudaria, mas é bom até para dar um realce no sabor. A gente recomenda usar manteiga sem sal, até porque no molho ele já vai sal na fórmula, tá? Vamos esperar a manteiga derreter bem, para depois adicionar a carne. No caso, esse é um filé mignon. O ideal é que ele seja cortado ainda, de certa maneira, congelado, rígido, para poder fazer essas fatias finas aqui. A fatia grossa não vai realçar o sabor do prato. Colocar uma fatia de cada vez, deixar ela pegar cor, fritar um pouquinho. Ela não precisa estar totalmente frita, porque ela vai terminar o processo de fritura durante o restante do preparo dos pratos. Vamos aos ingredientes do sukiyaki. Seleção de legumes e verduras da sua preferência. Vamos começar pelos ingredientes mais duros. Vamos separar a carne aqui para um canto. Colocar o brócolis, o couve-flor e a cenoura. O shiitake tem essa estrelinha em cima, mas não é natural dele, ele foi feito um corte decorativo somente. Pode ser cortado em pedaços menores, para facilitar na hora de comer. Depois nós vamos a esse ingrediente tradicional japonês, que o nome dele é kamaboku. O nome dele é tikuwa. Também é muito saboroso para sopas, caldos, fritos, com carne. Também é um ingrediente muito gostoso. Vamos tampar um pouquinho, só para dar uma temperatura maior. Agora nós vamos inserir as folhas verdes, que também pode ser da sua preferência. No caso aqui nós temos o espinafre, a couve chinesa, ou a selga, cada um chama de um jeito. A cebolinha, que também vai dar um sabor especial, um sabor bem fresco ao prato. O tofu, esse queijo de soja, ele é muito bom, aí regula a função hormonal, principalmente nas mulheres. Tem uma proteína vegetal importante. Vamos para o molho, tá? Esse é um molho que vai água, vai cerveja, como opcional, né? Vai saque. Sake é um destilado de arroz japonês, que vai dar um realce também. Ajinomoto, sal, açúcar e hondashi, que é um extrato de peixe. Os ingredientes vegetais foram colocados e agora nós estamos cozinhando todo o prato aqui. O cozimento, ele se dá de forma bastante rápida, né? Porque a carne, que é o principal, é o único produto cru aqui, mas difícil, ele já foi frita, então está mais tranquila. E os vegetais duros também, o ideal é que se preserve a qualidade do ingrediente da forma como ele é, né? Um pouquinho crua. Então, está aqui. E por último, nós vamos acrescentar o macarrão. E vamos acrescentar os dois últimos ingredientes, que seria o udon, que é o macarrão de arroz. Ele já está cozido, por isso que ele está sendo acrescentado por último. E esse aqui é o harusami, o macarrão transparente, ele é feito do amido do feijão. Está pronto. Agora é só servir. Como opção, nós temos... É hábito do japonês tradicional, ele quebrar um ovo na tigela. E aí cada um se serve, molhando aqui nesse ovo. Ele esfria, naturalmente, o prato, porque ele é bem quente e dá um sabor diferente. Isso é para quem gosta. Para os mais modernos, vamos dizer assim, que não apreciam muito o ovo cru, a refeição pode ser servida diretamente no seu pratinho e acompanhada sempre do arroz, né? Do gohan, que é o arroz japonês. Então, a combinação do gohan com o sukiaki é um prato sugestão do tatibana para as noites frias de Curitiba. E aí E aí E aí Tchau, tchau.